A construtora de prédio não ganhou uma licitação no parque Silva de milhares e milhares e milhares e milhares. Ele conversou com o governador que nós teríamos interesse em acessar esse projeto, em trabalhar nesse projeto, e aí acertou a ajuda de campanha com vistas no futuro. Esse é o caso de Cacifo, que tinha uma coisa visualizada. O agravador, ele me disse, a expectativa de uma contribuição mandada para as geradoras, sim, é o agravador. A iludança PMI, quando ele, e aí ele já não recorreu, nem a Fernanda, ele já procurou o Marcelo. E já levou para o Marcelo. Olha aqui, o Petrojé, vocês não querem. Agora eu vou botar ele para frente, agora eu tenho condição de botar ele para frente. Isso não foi contato por Fernando, quem está relatado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL